Fala pessoal, estamos aqui com o primeiro vídeo desse ano aqui no canal E galera, a seguinte estou trazendo aqui A série de Minecraft Pocket Edition E já se inscreve no canal e deixa o like Pessoal, já estou aqui E só avisando uma coisa que Eu e meu outro amigo tivemos que fazer uma nova casa Porque o mapa que estava a outra casa Eu não sei o que aconteceu com ele Eu não consegui entrar Aí tivemos que fazer outra casa em outro mapa Mas tudo bem, vamos lá É quase igual que a casa Que a outra casa, né? Só fazemos outra coisa Fizemos até uma mesa aqui Com cadeiras aqui Ficou muito legal E fizemos também Deixa eu vir aqui atrás Uma plantação Que é de Cenoura, batata e trigo Eu vou arrumar Eu vou arrumar a plantação Primeira de cenoura Dá para cair aqui Vamos aqui Cenoura E aqui também Pronto Pronto Aí tem a de batata Aí Batata Tem aqui também Aqui já está E põe a batata aqui E pronto Aí fechou Eu vou passar a batata Depois eu vou matar Aranha Ah, vou morrer Tô com pouca vida Aí eu matei Depois Depois Eu vou fazer uma plantação De Cana de açúcar Aí peguei Pessoal Vou finalizar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Já deixem o like E se inscrevam no canal E falou